Olá, sejam bem-vindos à minha review do Leatherman Wingman. Esta é uma multitool de entrada de gama. É destinada aos utilizadores que não conhecem a marca, nem estão dispostos a pagar o valor que a Leatherman cobra pelas cujas multiferramentas de maior qualidade. Pelas suas dimensões e funcionalidades, situado entre o Juiz S2 e o Wave, acho que o Wingman ainda é suficientemente leve para ser usado como ferramenta de bolso no dia-a-dia. Dimensões e peso. Comprimento fechado, 9,7 cm. Comprimento da lâmina, 6,6 cm. Peso, 198,4 gramas. Para quem não conhece, o Leatherman Wingman é uma espécie de canivete suíço mais evoluído. Aqui, a ferramenta principal é o alicate e não a lâmina, como é o caso dos canivetes suíços comuns. Este alicate de pontas finas é suficientemente preciso para poder ser usado como uma pinça, para além do seu uso normal como alicate. Os dentes do alicate não são tão agressivos como um dos modelos mais caros e o corte-arame também não apresenta o mesmo nível de precisão. A qualidade de construção não está claramente ao nível das multitools mais caras, como o Wave ou o Juice. O alicate do Wingman tem, no entanto, uma funcionalidade extra que não se encontra nos modelos mais caros. Os cabos do alicate abrem automaticamente devido à ação de uma mola, tornando a sua ação muito mais agradável. Apesar do alicate ser a ferramenta principal desta multitool, a ferramenta que uso mais é a faca. Apesar de apenas ter 6,6 cm de comprimento e de ser produzida num ácido de baixa qualidade, o 420HC, esta faca é bastante útil e permite fazer um grande número de tarefas no dia a dia, tais como abrir caixas, cortar abrançadeiras de plástico ou até mesmo preparar comida. Vem extremamente afiada de fábrica, cortando papel e pelo na perfeição. O facto de ter uma lâmina híbrida retira-lhe alguma da sua funcionalidade. Pessoalmente, testa a parte serrilhada da lâmina. Os utilizadores que não sabem afiar a faca irão preferir a serrilha, que irá cortar durante mais tempo sem ser afiada. Esta lâmina permite a abertura com uma única mão, que é uma funcionalidade que considero muito importante. Outra funcionalidade importante desta lâmina é a tranca, do tipo liner lock. Não gosto particularmente deste tipo de tranca, mas é melhor que nada. Uma lâmina que tranca é muito mais segura do que uma que não tranca, pois o perigo dela se fechar durante a utilização é reduzido. O HC do A420HC refere-se à iCarbon, e isto quer dizer que é sensível à ferrugem. Há que ter cuidado com esta ferramenta e usar regularmente um pouco de WD-40, principalmente depois de ter sido exposta à água ou umidade. Comparada com a lâmina do Juice, esta é claramente superior. É mais prática de usar por causa da abertura como única mão e é mais segura por causa da tranca. A tesoura, de grandes dimensões, também está acessível a partir do exterior. Considera as suas dimensões demasiado grandes, mas as suas pontas afiadas facilitam as tarefas que exigem precisão. À semelhança da faca, a tesoura também tranca com o sistema de liner lock. A mola que afasta os cabos da tesoura só funciona se a tesoura estiver trancada. Da primeira vez que usei a tesoura, não a abre até a trancar, o que me levou a crer que a mola estava avariada. Assim que a tranca é ativada, a tesoura funciona na perfeição. A tesoura e a faca são as únicas ferramentas que estão acessíveis a partir do exterior. Todas as outras exigem a abertura dos cabos do alicate para ficarem disponíveis. Nenhuma das outras ferramentas tranca. No interior, num dos cabos, encontramos a chave Philips e a chave de fendas. Ambas de grandes dimensões. Pessoalmente, acho que são demasiado grandes para a maioria das tarefas que desempenho com elas. Não existe nenhum adaptador de bits para estas chaves. As chaves de fendas e Philips são muito inferiores às encontradas no Juice. Este é o principal fator que me leva a usar o Juice S2 no dia-a-dia e na Wingman. No outro cabo, temos três ferramentas. Um tira-caricas, que também pode ser usado para descarnar cabos elétricos. Uma ferramenta com lima numa face, com régua graduada até 3 cm na outra face e que funciona como chave de fendas de média dimensão na ponta. Temos ainda uma ferramenta de corte para abrir a embalagem. Destas, a mais útil é a ferramenta para abrir a embalagem, que permite abrir de forma segura as embalagens de plástico transparente do tipo concha. Para terminar, tenho que concluir que se trata de uma excelente multiferramenta, bem construída e com muitas funcionalidades interessantes. Este é um sério adversário para o Juice. É muito mais barato e tem quase tantas funcionalidades, ou até mais, dependendo da perspectiva. É um pouco maior e mais pesado. Não noto qualquer diferença de peso para o Juice S2 ao transportar esta ferramenta no bolso, no dia-a-dia. Para além disto, o Wingman tem ainda aos tradicionais 25 anos de garantia da Leatherman. Sem dúvida, uma excelente multitool. No meu caso, continuo a preferir o Juice S2, não tanto pela qualidade extra, nem pelo menor peso, mas sim por causa das chaves de fendas e phillips que uso bastante no meu dia-a-dia. Outro fator a ter em conta é que as maiores dimensões do Wingman podem parecer exageradas aos olhos de outras pessoas. O aspecto mais compacto do Juice não irá certamente assustar ninguém. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.